Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. O vídeo de hoje é de modelagem e costura e será de uma blusinha com alça cortada no viés de tecido. Uma peça bem simples e bem fácil pra gente aprender. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa as notificações. E agora, vem comigo! Vamos aprender passo a passo a modelagem e a costura dessa peça. Bem, pessoal, aqui vamos pra modelagem da nossa peça. Pra fazer esse molde, nós vamos precisar de uma base de blusa, frente e costas. E vamos precisar de uma frente que não tenha a pence de busto. O primeiro passo é fazer a cópia dessa base. Eu já fiz aqui, ó, copiei a frente, copiei as costas também, pra dar uma adiantada aqui no nosso vídeo. Feito essa cópia, agora nós vamos para as modificações. Pra fazer esse molde, nós vamos precisar de duas medidas. A medida de altura do decote e de altura da alça. Então, essa medida você vai tirar da seguinte forma. Tem essa parte aqui da alça, né? Essa blusa, ela tem aquela partezinha que sobe aqui. Então, você vai tirar da seguinte forma. Aqui pro decote, suponhamos que aqui seja o contorno, né, do pescoço. Aqui fica bem abaixo do pescoço. Você vai medir do finalzinho do pescoço pra baixo e vai ver a medida que você quer. No meu caso aqui, foram 12. Então, agora vamos pra medida aqui da alça. A alça você vai medir do início do ombro em direção ao busto. E vai ver a altura que você quer que fique a alça. No meu caso ali, foi 11. Com essas duas medidas, agora vamos para as modificações. Aqui eu tenho a linha de separação do busto. Essa linha aqui fica bem no meio de um busto. E do outro aqui do lado, né? E essa blusa, eu vou fazer de forma que não fique bem centralizada aqui. Aquela subida não fique bem centralizada nessa linha. Eu quero um pouco mais pro lado. Mais perto aqui da cava. Então, vai ser da seguinte forma. Primeiro, eu vou começar medindo aqui a altura que eu quero a alça. Que no caso, vai ser 11 centímetros. E eu vou marcar aqui na linha busto mesmo. Agora, pra fazer a outra marcação, eu vou afastar um pouco aqui, ó. Eu vou medir 2 centímetros aqui mais pro lado. Na altura dos 11, eu meço aqui 2 centímetros após a linha de separação do busto. Agora, eu venho aqui pra marcação do decote. A profundidade do decote, que foram 12 centímetros. E eu marco aqui bem na linha do centro da base. Agora, vou fazer uma curva, ó. Do decote e depois aqui pra parte da cava. Mas antes, eu vou fazer aqui na marcação, um centímetro que vai servir pro encaixe da alça. Feito isso aqui, com a minha régua de curva, eu vou posicionar. Vou traçar uma linha curva formando o decote. Perceba que eu apoio a régua aqui se encaixando nas duas marcações. Após encaixar a régua, eu passo o meu traçado formando a linha do decote. Com essa mesma régua, eu vou traçar agora para a cava. Encaixando aqui na marcação e no finalzinho da cava. Dessa forma que você tá vendo aqui, ó. Fica bem encaixadinho nas duas partes. E agora, é só fazer o traçado. Feito esse traçado aqui, ficou pronto. Agora, nós vamos aqui pra parte do forro. Eu vou traçar uma linha aqui próxima da cintura, que vai servir pro forrinho aqui, que vai fazer o acabamento da parte frente. Aqui, eu tenho a linha de cintura. Tenho a altura, né, da cintura. E eu vou marcar três centímetros acima dessa linha de cintura. Utilizando aqui o meu esquadro, eu vou apoiar na linha aqui do centro frente. E na marcação que eu acabei de fazer acima da cintura. É muito importante que o esquadro esteja encaixado nessa linha aqui do centro. Após isso, eu passo o risco, né, formando aqui o traçado do forro. Porque a hora que for cortar, eu vou só dobrar essa parte e colocar em cima do tecido. Aqui, a parte frente tá pronta. Essa parte aqui, eu vou colocar só margem de costura. Não vai precisar de folga de vestibilidade, porque o corte dela é enviesado. E o enviesado, por si só, ele já dá a folga de movimento. Então, aqui, eu vou precisar acrescentar só a margem de costura. Que vai ser de um centímetro aqui, em volta da minha peça completa. Vou colocar aqui, passar todo o traçadozinho de margem de costura. Você pode fazer medindo com a fita métrica. Dessa forma aqui, ó, você vem posicionando um centímetro no traçado do molde. E vai colocando pontilhado de margem de costura. No meu caso aqui, pra agilizar o vídeo, eu não vou utilizar a fita. Então, eu vou passando aqui toda essa margem. Mas, se você tiver qualquer dificuldade, pra você que é iniciante... Eu recomendo que você vá utilizando a fita métrica. Até que você fique com essa prática de traçar aqui direto, sem utilizar a fita. Vou fazendo aqui, ó, toda a minha margem de costura. Isso é importante lá pra hora que formos cortar no tecido. Já estou aqui finalizando. E ficou dessa forma aqui, o molde da frente da blusa. Agora, nós vamos passar pra parte costa. Aqui pra parte costa, eu vou começar medindo essa parte. Essa parte aqui do decote, eu vou colocar um pouco mais. Vou acrescentar a medida. Vou acrescentar três centímetros, porque o decote costa, ele é bem mais alto. Então, lá na frente eu coloquei doze, e aqui eu vou colocar quinze centímetros. Você pode até colocar um pouco mais, se você desejar. Marcado aqui o decote, eu venho fazer a marcação da alça. A marcação da alça, eu vou colocar o mesmo valor. E aqui, ó, pra marcar a distância daquela parte que sobe, eu vou colocar cinco centímetros. Porque aqui não tem linha de separação do busto, e também é parte costa. Então, é mais livre. Eu vou entrar aqui cinco centímetros. Feita essa marcação dos cinco centímetros, eu faço também aquele centímetrozinho que é de encaixe da alça. E agora, eu venho com a minha régua curva pra fazer o traçado do decote. Posiciono certinho lá no centro frente, e aqui nessa marcação da alça, e passo o traçado. Virando aqui a minha régua, eu vou traçar também a parte da cava, da mesma forma que eu fiz a parte frente. E dessa forma, eu já tenho aqui traçado a parte costas. Vou colocar também as margens de costura, e pro acabamento, eu vou fazer um revel. Depois, você pode fazer o mesmo molde também, do forro, né, como foi feito lá na frente. Mas, essa eu vou fazer as costas com revel. Aqui, na cintura, eu vou diminuir um centímetro, porque essa pence das costas, ela é bem mais larga que a frente, ó. A frente é uma pencezinha só de dois centímetros, e as costas são três. Então, pra também não ficar muita sobra, eu vou entrar aqui, um pouco na parte costa, um centímetro e meio, mais ou menos. De um centímetro a um centímetro e meio, você pode tirar, e vou refazer esse traçado aqui da lateral. Faço com a régua reta até a cintura. Da cintura para baixo, eu uso a minha régua curva. Então, eu vou tirar aqui esse excesso, né, que ficou essa sobra. Agora, eu venho com a... Venho fazendo a margem de costura, e depois eu vou fazer a partezinha aqui do revel. Vou fazer aqui todas as margens certinhas. Mesma coisa que eu fiz lá na parte frente, ó. Venho aqui marcando o meu tracejado com a distância de um centímetro. Faço toda essa margem, até a parte de cintura, e também lá na barra. Tudo com a mesma distância que eu fiz lá na parte frente. Essas margens de costura, gente, ajudam muito a hora que a gente vai fazer o corte. Porque fica certinho, corta só na bordinha do molde e já fica certo. Então, aqui eu já fiz as duas partes. Agora, eu vou para o corte, vou fazer o corte dessa frente e costas, pra depois finalizar com o revel. Vou cortando aqui tudo bem certinho, exatamente em cima do traçado que eu acabei de fazer. Corto aqui bem na linha do centro também, essa parte não precisou de margem. E aqui eu já estou finalizando, cortando a parte frente. Frente e costas aqui tá pronto. Agora, vamos para a modelagem do acabamento das costas, que é o revel. Mas antes, eu vou fazer aqui a modelagem da alcinha. Pra fazer o molde da alça, eu vou utilizar as medidas que foram aqui, que foi a marcação. Foi 11 centímetros. Então, pra fazer já as duas alças, daria 22 centímetros. As duas distâncias aqui entre frente e costa, daria 22 centímetros. Eu vou fazer aqui um molde que já dê pra fazer as duas alças. E vou diminuir um pouco dessa medida, porque a alça sempre estica um pouquinho, então, a gente faz menor. Dessa forma, vai ficar um retângulo aqui com 40 e com largura de 3 centímetros. Isso já vai ser suficiente para fazer as duas alcinhas. Aqui, não tem segredo, é só posicionar aqui a régua e fazer o traçado com essa medida, ó. 40 centímetros, aí você calcula de acordo com o que for aí na sua medida, né? Pode ser 12, pode ser 13, ou pode ser menos também. Aí, você faz o cálculo de acordo com a sua medida. É só fazer dessa forma que eu estou exemplificando aqui no vídeo. Fiz aqui o meu retângulo com os 40 e com os 3 centímetros de largura. Marquei aqui que é a alça e vamos agora pro revel aqui da parte costa, que é bem simples também, ó. Vou posicionar aqui no papel, posicionar o molde com o papel aqui por baixo. Vou até prender aqui com o pezinho, pra facilitar. E aqui, ó, eu faço o traçado bem na bordinha desse molde. Pegando o centro frente, o centro costa, a cava e um pouco aqui na lateral. Faço a cópia igualzinho está no molde. E aqui, vou retirar o molde e fazer uma linha curva. Vou fazer aqui a mão livre mesmo, mas dá pra usar a régua também, ó. Ficou dessa forma. E aqui, eu vou medir pra vocês saberem aí com quanto foi que ficou. Aqui ficou com um pouquinho mais de 5 centímetros, uns 5 centímetros e meio, mais ou menos. E aqui também, né? Se ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho o revel e a alça. E agora, eu vou fazer o corte pra finalizar aqui esse molde. Vou identificar aqui também, né? Que é o revel da parte costa. Porque essas marcações no molde são importantes. Agora, eu venho aqui recortando. Bem certinho na linha que eu fiz o traçado. Já estou finalizando aqui. Dessa forma, ó. Eu tenho aqui o molde completo. Frente, costas. Tenho aqui o revel da parte costa. E aqui, a parte frente com a alça e com a marcaçãozinha do forro. Tudo pronto. Agora, vamos ao corte dessa peça. Aqui, pro corte dessa peça, tá aqui o molde todo pronto. E eu vou utilizar esse tecido aqui, que é um cetim. Um cetim bem molinho, com um pouco de elastano também. Esse corte, ele vai ser enviesado. O enviesado, ele dá todo um toque especial a essa peça. E diferencia o caimento dela no corpo. Aqui, tá tudo pronto o molde. Eu vou posicionando e fazendo o corte. Aqui, ó. Vou explicar como que você coloca pra ficar certinho, né? Pra encontrar aqui esse viés do tecido. Então, veja bem. Aqui, nós temos o sentido reto do tecido. No sentido da orelha. Ó, veja que aqui tem a orelha, o acabamento lateral do tecido. E aqui, tem a largura. Então, se eu puxar aqui, ó. Ele estica um pouquinho, mas é porque tem elastano. Senão, ele estaria bem certinho, como tá aqui no comprimento. E o viés desse tecido, nós vamos encontrar aqui, ó. Nessa direção. Bem em diagonal aqui, de um canto a outro. Se eu pegar, ó. Veja que é bem maleável. Caimento bem diferente. Estica pra todos os lados. Então, é nessa região aqui, que nós vamos encontrar o viés do tecido. Pra posicionar aqui certinho, né? Com a certeza de que tá no viés do tecido. Vai ser da seguinte forma. Nós vamos pegar essa ponta. E vamos dobrar aqui, em formato de lenço. Fica exatamente dessa forma aqui que eu tô mostrando. Veja que eu peguei a orelha e levei pra o sentido da largura. Formando aqui a minha dobra. Que a gente pode chamar, né? De formato de lenço. Arrumo tudo aqui certinho. Uma coisa importante é prender aqui, ó. Essa lateral com alguns alfinetes. Pra o tecido não se afastar e não ficar... O corte não ficar errado. Então, coloquei ali os alfinetes. E agora, eu vou arrumar o meu tecido aqui, ó. Nessa dobra. Que é exatamente onde está o viés. Arrumo aqui tudo certinho. E vou... Veja que aqui tá bem certinho mesmo no viés. É nessa parte aqui que eu vou posicionar o centro dos moldes. Vou começar aqui com a parte frente. Veja que eu tô posicionando o centro do molde da frente bem certinho na dobra do tecido. Completamente no viés. Aqui eu não aconselho riscar. Porque vai afastando o tecido, vai se abrindo. Então, o mais adequado mesmo é colocar vários alfinetes. Também não dá pra colocar só pezinhos. O melhor é usar os alfinetes. Prender os moldes. E ir cortando aqui bem rente com a borda do molde. É muito importante essa parte aqui de colocar alfinetes quando você tá cortando uma peça aqui no viés do tecido. Porque o tecido se comporta diferente do tecido reto. Do sentido reto. Coloquei aqui todos os alfinetes. Agora, eu venho com a tesoura e vou cortando aqui bem rente com a borda do molde. Depois que a gente coloca todos os alfinetes, facilita muito. Porque o molde, ele dá um certo apoio aqui pro nosso corte, né? Pra sair tudo certinho. Aqui eu já estou finalizando essa parte frente. Vou colocar aqui do lado e vou continuar fazendo o corte. Eu vou puxar aqui o tecido. Veja que eu tô aqui continuando no mesmo sentido que eu estava. No mesmo viés do tecido. Nessa parte aqui, eu vou posicionar a parte costa. Eu vou puxar aqui pra vocês verem que tá ainda o formato de lenço que eu havia falado lá no início. Então, nesse restante aqui, eu vou colocar o meu molde costa. Eu vou posicionar o molde costa. Eu vou aqui virar o molde, porque eu quero que essa parte fique aqui pra cima. Que assim eu já aproveito esse corte aqui pra deixar bem certinho na barra. Então, eu vou posicionar aqui. Novamente, eu vou usar os alfinetes pra prender aqui esse molde e depois fazer o corte. Colocando aqui certinho. Já coloquei aqui todos os alfinetes. Agora, eu posso vir com a tesoura e cortar aqui também a parte costa. Sempre apoiando aqui no molde, pra ficar certinho aqui o corte dessa parte costa. Feito isso, vou retirar aqui também, deixar aqui do lado. E vou cortar agora essas outras partes, que é o revel, a alça e também o forrinho aqui da parte frente. Vou retirar aqui o meu molde, vou dobrar bem nessa linha de marcação aqui do forro. Dobro essa sobra aqui do molde também, e assim eu vou poder posicionar e cortar o forro da parte frente. Vou pegar aqui outra parte do tecido. Vou puxar aqui o meu tecido, vou aproveitar essa ponta aqui, porque nesse meio aqui que eu vou dobrar, também eu tenho partes enviesadas no tecido. Veja que eu pego essa parte e dobro também aqui, que nesse sentido eu também tenho o tecido enviesado. Feito isso, vou posicionar aqui o molde da parte frente, o forro, veja que tá completamente enviesado também. E eu vou posicionar o forrinho aqui da parte frente. Encaixo aqui bem certinho, dobrar mais essa pontinha. Encaixo aqui certinho, coloco meus alfinetes. E vou fazer o corte. Tudo posicionado aqui, agora é só cortar da mesma forma que eu cortei as outras partes. Finalizando aqui o forrinho da frente, falta só o revel e a alça. Vou puxar aqui o restante do tecido e vou procurando aqui também partes que tenha, que estejam enviesadas. Todas as partes da peça, elas precisam ser também enviesadas. Fazendo aqui outra dobrinha, tipo lenço, pra eu encontrar aqui, novamente, o sentido do viés. Feito isso, agora eu vou posicionar aqui, ó, o revel. Essa parte aqui que eu tô posicionando na dobra é o centro-costa. Posiciono certinho e faço também o corte da mesma forma que eu cortei as outras partes. Feito isso, eu vou abrir aqui o meu tecido e cortar a, uma vez aqui no tecido, a tirinha das alças, ó. Aqui também tá enviesado. Posiciono o meu molde. Prendo tudo certinho com o alfinete, porque o tecido enviesado, ele fica bem maleável. Então, só dá pra cortar realmente assim com o molde, né? Já estou aqui finalizando a parte da alça. Tenho aqui as partes todas cortadas, frente, costa, o acabamentozinho aqui da frente, ó, o forrinho da frente, o revel da parte costa e a alça. Tá tudo pronto aqui. Agora, vamos fazer a parte da costura da peça. Bem, e aqui vamos agora à parte da costura. Eu já iniciei aqui, ó, passei o overlock no forro da frente e também aqui no revel da parte costa. Agora, vou continuar aqui fazendo a costura da tirinha da alça. É só dobrar assim ao meio, trago aqui pra máquina e eu vou passar a costura com a margem que é aqui do pé da máquina. Esse pezinho da máquina industrial, ele tem margem de meio centímetro. Então, eu posiciono aqui certinho com o pé da máquina, começo com o retrocesso e vou dobrando a tirinha e costurando. Vou fazer esse processo até finalizar aqui toda a minha tira. Sempre caprichando pra ficar com a mesma distância de margem, pra que a alça não fique com defeito. Já estou aqui finalizando, finalizo também com retrocesso e vou mostrar aqui como ficou. Ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar um pouco dessa sobra. Vou aparando aqui, tirando um pouco desse excesso. Então, eu vou cortando aqui, ó, já finalizando. Vou fazer um cortezinho aqui no início, porque eu vou utilizar pra desvirar esse meu instrumentozinho aqui, que chama vira-alça. É bem prático pra usar, ó, é só colocar aqui por dentro da alcinha. Ele tem aqui uma ponta, que é viradinha. Então, você encaixa no cortezinho e puxa, desvirando aqui a tira. Super fácil pra utilizar, ajuda bastante esse instrumentozinho. Puxando aqui. Puxando aqui. Agora, eu vou terminar aqui, vou desvirar o restante. Certinho aqui a tirinha. Essa tira eu vou utilizar já pras duas alças. Então, eu dobro aqui, divido ao meio certinho. Divido aqui, porque dessa forma eu já tenho aqui as minhas duas alcinhas. Agora, eu venho aqui pra parte frente da blusa e vou fazer a costura do decote. Pra fazer essa costura aqui, é simples. É só colocar aqui, direito com direito. Você pode utilizar também alfinetes pra ajudar aqui nesse processo, ó. Juntei aqui as duas partes, vou passar a costura com a margem de um centímetro, que foi a margem que eu coloquei lá no molde. Começo com o retrocesso e vou aqui encaixando certinho os tecidos e costurando. Aqui, já estou finalizando, finalizo também com o retrocesso. E vou mostrar como ficou. Tudo com a margem de um centímetro. Agora, eu vou fazer alguns piques pra soltar esse tecido e não ficar repuxando a hora que a gente virar para o lado direito da peça. Finalizei aqui, ó, piques em todo o decote. Agora, eu venho aqui e vou passar uma costura de pés ponto rente por cima dessa parte do forro. Então, eu vou posicionando aqui, abrindo bem o tecido pra ficar com o acabamento certinho. E vou passando aqui o meu pés ponto em toda essa parte do decote, caprichando bem pra ficar bem certinha essa costura. Passando aqui, já estou finalizando. Vou mostrar aqui como ficou, ó. Ficou dessa forma. Esse pés ponto, ele serve pra dar acabamento. A hora que a gente virar aqui, ó, pro lado interno da peça. Ele fica do lado do forro. Agora, eu vou fazer aqui o encaixezinho da alça, dessa forma. Eu coloco aqui bem certinho. Vou passar só uma costura prendendo. Passei só uma costurazinha prendendo em uma camada. Vou mostrar aqui. Veja que ficou bem certinho aqui após o forro. Eu encaixei a alça. Agora, eu posso virar aqui. Viro bem certinho. Ó, vai ficar uma sobrinha aqui. Não tem problema. A gente vai parar depois. O importante é você dobrar bem rente, pra que isso aqui não fique sobra, depois que virar pro lado direito. Então, aqui eu trago pra máquina. Vou passar a costura. Paro. E do ladinho aqui da alça, eu continuo fechando, costurando a parte da cava. Essa parte aqui é bem delicada. É bom você fazer com calma, caprichando bem, pra não ficar aqui com defeito no encaixe da alça. Viro bem certinho, apertando bem, e venho fazendo a minha costura. Faço o retrocesso. Paro aqui logo após a alça, com a agulha para dentro, né? Pra baixo, dentro do tecido. E vou encaixar aqui, o tecido da cava, e venho com a costura. Vou encaixando aqui, passando. O enviesado nem sempre se encaixa perfeitamente. Às vezes tem uma partezinha que sobra um pouco, mas não tem problema, a gente a para depois. Vou posicionando aqui, passando a minha costura também com margem de um centímetro. Então, aqui já estou finalizando. Vamos ver aqui como ficou. Ó. Aqui ficou uma pequena sobra, como eu falei, não tem problema, a gente é só aparar depois. E aqui, eu vou tirar um pouco desse excesso do tecido. Já vou aproveitar e cortar aqui, aparando essa sobrinha que ficou. Vou tirar essa aqui também. Se for uma sobra assim pouca, é normal, viu gente? Se for uma sobra muito grande, é porque teve algum problema lá no corte. Mas uma sobrinha pouca assim, é normal. Vou cortar aqui, ó, esse cantinho, pra tirar um pouco do excesso do tecido, né? Que fica por dentro. E vamos desvirar aqui pra ver como ficou. Veja que fica bem fininho, bem delicado. O encaixezinho aqui da alça fica certinho. E o acabamentozinho aqui do forro também. Fica dessa forma. Agora, eu vou repetir esse processo lá pro outro lado. Mas antes, eu vou fazer aqui, nessa parte curva, alguns piques também. Porque precisa soltar esse tecido. Faço esses piques. Até próximo aqui da lateral. E vou fazer também aqui um pouco de pés ponto rente. O pés ponto rente, a gente não consegue chegar até a alça. Mas dá pra fazer aqui em uma parte, pra dar um aspecto melhor no acabamento da peça. Então, eu venho fazendo aqui pelo lado do forro também, como eu fiz com o decote. Já finalizei. Vamos ver aqui como ficou. Ficou dessa forma. Aqui é a parte de fora, né? Da peça. Eu vou repetir esse processo agora pro outro lado. Aqui eu já repeti o processo, ó. Pro outro lado. Já está da mesma forma aqui. E agora, eu vou aqui para a parte costa. Aqui na parte costa, eu vou começar pelo decote também. E vai ser da mesma forma que eu fiz a parte frente. Vou posicionar aqui o revel com a parte costa, direito com direito. E passar a costura, fechando o decote com margem de um centímetro. Então, o processo é o mesmo que eu fiz lá na parte frente. Posiciono aqui certinho e passo a costura. Vou posicionando aqui na máquina. Começando com o retrocesso. E vou arrumando, encaixando bem o tecido. Se você for iniciante e tiver muita dificuldade, porque o tecido enviesado, ele é um pouquinho mais trabalhoso pra costurar. Você pode também alinhavar, utilizar alfinetes. Que assim, você não precisa ter dificuldade aqui na hora do encaixe. E se você já tiver um pouco mais de prática, dá pra ir encaixando dessa forma que eu tô fazendo aqui. Aqui eu já tô finalizando. Fazer também aqui, ó, os piques. Da mesma forma que eu fiz na parte frente. Essas partes curvas, a gente sempre precisa fazer esses piques pra soltar o tecido. E vou fazer também o pés ponto rente. Mas o processo é o mesmo que eu já mostrei lá na parte frente. Por isso que tá acelerado aqui o vídeo. Mas é porque é só um processo repetitivo. Você faz da mesma forma que eu expliquei na parte frente. Que já estou finalizando. Ficou dessa forma, ó. Vou fazer também aqui o encaixe das alças. Posicionar aqui na máquina. E vou pegar a parte frente, tá? Vou colocar essa partezinha que é do forro para cima. Pra que eu possa encaixar aqui a alça e ela ficar certinha. Encaixando aqui a alça. Vou passar uma costurinha prendendo. Esse também é o mesmo processo que eu fiz na parte frente. Costuro aqui certinho. E vou agora virar, deixando bem rente e finalizar aqui costurando a parte da cava. Aqui eu já tô passando o pés ponto rente. Mas o processo é o mesmo que eu fiz lá na partezinha da frente, ó. Ficou dessa forma. Já temos uma alça ali encaixada nos dois lados. E agora, vou fazer esse processo mesmo aqui com a outra alça. Finalizando aqui já o outro lado. Só passando o pés ponto rente. Ficou dessa forma, ó. Tudo igualzinho. Agora está assim a nossa peça. E eu vou fazer a costura aqui da lateral. Vou juntar aqui essas duas laterais, ó. Pra fazer essa costura lateral, eu deixo aqui certinho o revel. Essa aqui é a parte de costa. Posiciono aqui bem certinho na frente. E vou passar uma pequena costura. Pra fixar aqui. Pra deixar uma parte já certinha com a outra. Isso que eu tô arrumando aqui. Eu vou passar essa costura aqui só na região do revel. Passar essa costura assim antes. Ela ajuda muito pra ficar um acabamento certinho no encontro aqui dos dois tecidos. Então, eu posiciono certinho. Passo a costura. E vou tirar, vou cortar esse, essa sobra que ficou aqui. Com a mesma sobrinha que tinha ficado lá do outro lado. E eu vou aparar aqui pra já deixar certinho. Então, aqui, ó. Ficou dessa forma. Prender com essa costura é muito importante. Pra virar aqui e ficar com o acabamento bem rente aqui em cima. Agora, eu viro essa parte do forro. E vou passar a costura aqui embutindo o forro. Embutindo a parte costa no forro da frente. Começo aqui com o retrocesso. E vou costurar agora até o final. Aqui é a parte do forro da frente, né? Por isso que tá aqui em três camadas. Terminando aqui a partezinha do forro. Eu continuo a costura. Unindo aqui os dois tecidos da frente e das costas. Vou arrumando bem aqui. Costurando com a margem de um centímetro. Finalizando aqui com o retrocesso. Ficou dessa forma, ó. Agora, eu vou mostrar aqui como que ficou. Veja que aqui ficou certinho. Tá embutido aqui no forro da parte frente. E aqui em cima, nessa parte, ó. Veja que ficou bem retinho. Por isso que eu passo aquela costurinha prendendo antes. Porque ajuda a deixar com esse acabamento certinho. Aqui eu já tô finalizando o outro lado. Repeti o mesmo processo. Fiz da mesma forma. E agora, a peça tá assim, já fechada. Eu vou lá pra overlock agora. Pra passar o acabamento aqui da lateral. E volto pra finalizar a peça aqui na máquina reta. Aqui eu já passei o overlock dos dois lados. E agora, vou finalizar aqui fazendo uma barra lenço. Essa é uma peça bem delicada. Então, a barra lenço é ideal pra fazer nessa peça. Eu dobro um centímetro. Passo a costura aqui bem na bordinha. O máximo que eu conseguir. E depois eu vou aparar a sobra e virar novamente. Vou dobrando aqui só o meio centímetro. E vou passando até finalizar toda a parte aqui da barra. Aqui eu acelerei o vídeo. Já estou terminando. Vou mostrar aqui como ficou. Perceba que é uma costura bem fininha. E agora, eu vou aparar essa sobra. Vou apoiando aqui só com a ponta da tesoura. E vou cortando a sobra sem cortar a linha. Você pode também usar uma tesourinha pequena pra fazer esse processo. Finalizando aqui, já a parte de cortar o excesso, né? Do tecido. Ficou dessa forma, ó. Tirar aqui essa pontinha de linha. Ficou dessa forma, bem fininha. Agora, eu dobro novamente e passo mais uma costura. Essa barra, ela é um pouquinho trabalhosa. Mas, é um acabamento... Fica um acabamento muito bonito, muito delicado. Então, vale a pena ter um trabalhinho a mais aqui pra fazer. Já estou aqui finalizando. Vou mostrar aqui como ficou. Ficou dessa forma. Uma barra bem fininha, bem delicada. Ideal pra fazer nesse tipo de peça. Então, aqui a minha peça está finalizada. Vou só cortar as pontas de linha, passar ferro pra fazer o acabamento final. E volto pra mostrar aí já essa peça pronta pra vocês verem. Bem, pessoal, aqui está o resultado, né? A peça finalizada. Veja que ficou uma peça bem delicada. O caimento enviesado dá esse resultado aqui no corpo, ó. Fica bem soltinho. Nem precisou acrescentar folga de vestibilidade. A barra também aqui, bem fina, bem delicada. É uma peça simples e muito legal pra gente fazer. Vou mostrar aqui a parte costa ficou assim. Detalhezinho das costas também. E, enfim, o resultado foi esse. Gostei bastante. Espero que você tenha gostado também. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.